E aí, já tem uma árvore plantada aqui, que em breve vai estar fazendo sombra para vocês. Aqui também, todo o jardim já com grama plantada e lá também uma árvore no fundo. Vamos ver ali antes de conhecer a casa? Você imaginava que seu terreno era tão grande assim? Não. Não parecia com aquele mato todo, né? Bom, para vocês terem ideia, vocês estavam aqui a mais ou menos uns 3 metros para baixo do chão onde a gente está hoje. Você imagina como era baixo isso? Muita coisa. Não parecia que era tão baixo, né? Vendo a casa do vizinho agora vocês vêm, né? Agora nós não enxergávamos, não tinha essa visão da casa ali não. É isso. Aqui é tudo terreno de vocês, para você poder crescer, brincar, tem espaço. Ainda está secando o jardim, essas coisas. Agora, vamos conhecer lá dentro? Vamos. Então vamos. Gente, que lindo. Era esse o sofá que você queria? Era. Você tanto sonhou, tanto tempo. É. Eu acho que tem uma coisa aqui que me chamou a minha atenção foi a geladeira. É? Já está de olho nela? Então vamos lá ver juntos. Vem cá. E aí? Era essa que você queria? Foi essa que você escolheu? Foi, foi. Está tudo aqui. Porque isso aí era um sonho, não era nem meu, né? Quando a minha mãe morreu, ela queria comprar uma entrada. E ela não conseguiu. Aí, graças a vocês, a gente está podendo ter. Muito obrigada, tá, Renato? De nada. Dá um abraço. Deus faça vocês muito felizes aqui. O que você achou do fogão? Foi você que escolheu. Aquele dia, lembra que você falou que era o preto? Uhum. Era o preto. Agora, vamos ver aqui, ó. Esse é o seu fogão. Novinho. O pessoal está aí para instalar para vocês. Sua pia nova. Sua cozinha nova. Nossa geladeira. Funciona tudo, tudo novinho. Agora é você curtir, virar dona de casa, cuidar das coisas. Com certeza, isso aí vai durar muito tempo, muitos anos. Está feliz? Muito. Então, vem conhecer a lavanderia de vocês. Nossa, que lindo, gente. Olha só a cólera. Agora, quando eu lavar a roupinha direitinho... Vai dar para lavar as roupas? Não tinha esse espaço, não tinha ventilação à casa, não tinha janela. Não tinha como botar para estender, agora tem um lugar para estender. Isso aí, aqui é todo espaço para você. E roupa, era muito difícil estender a roupa. Vamos conhecer os quartos? Vamos. Mas antes, eu quero conhecer o banheiro. O baixo favor. É o banheiro mais famoso do Brasil porque não saía água. Não. Aquele que vocês moravam. Agora, o Brasil inteiro vai saber que vocês podem usar o banheiro de casa. Só pingavam aqueles. Só pingavam. Vamos lá? A gente já volta. O Brasil inteiro vai saber que vocês podem usar o banheiro de casa.